No fundo do seu coração, o amigo de quem tanto falo, é Cristo Jesus, meu Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, chegou, chegou mais um domingo, pela graça de Deus, mais um dia, nós teremos de adoração ao Senhor, você sabe porquê você veio aqui hoje? Quem sabe? Mãe Mariana sabe? Porquê será que nós viemos aqui hoje? Viemos a adorar a Deus, isso é o que nós viemos fazer aqui hoje, viemos unicamente, não foi encontrarmos uns com os outros, ou mostrar as nossas roupas, mas nós viemos adorar ao nosso bom Deus, e sendo assim eu vou chamar aqui, a irmã Mariana para fazer uma oração de abertura, depois a irmã Vitória, hoje eu estou sabendo os nomes, depois a irmã Anitta, Bárbara, depois a irmã Bárbara, pode vir quem eu estou chamando? Tá, sempre nós vamos variar, pode ser? Uma vez a gente chama uma, depois a gente chama outras, para nós termos sempre a participação de todas vocês, e dos meninos, eu quero ouvir uma oração do irmão Abraão, Abraão, vem cá irmão Abraão, sua, como que é o seu nome? Tiago, irmão Tiago vem aqui, Samuel, vem pode vir, vocês, e também do irmão você, vamos? Olha que equipe mais bonita para fazer uma oração aqui, quem quer começar primeiro? Uma risa, então vamos, fechar os nossos olhos, e iniciar a nossa adoração ao nosso Senhor Pai Celestial que está no céu, ó Senhor, muito obrigado por tudo, abençoe minha mamãe, meu papai, meu irmão, todo Senhor, cure aqueles que estão no hospital, cure todos Senhor, ó Senhor, não deixe nenhum mal acontecer neste dia, ó Senhor, não deixe nada acontecer de mal, abençoe os irmãos, os irmãos, todos Senhor, abençoe o irmão William, o pastor Joaquim, a família, os irmãos que tocam, cantam, todos, ó Senhor, abençoe essas crianças aqui, abençoe eu, todos, porque o Senhor é a força da nossa vida, Senhor nos livre por mal desta noite, nos guarde por hora da sua aparição, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Senhor Jesus, abençoe-nos mais este dia, encha-nos com teu Espírito Santo, com saúde, faz com que hoje seja um dia abençoado pelo Senhor, encha-nos de saúde, guarde-nos de todo acidente, e encha-nos com teu Espírito Santo, até a hora de tua aparição, em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, muito obrigada por mais este dia, que o Senhor abençoe todas as crianças, irmão William, minha família, abençoe esse lanche que nós vamos tomar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor Deus, meu Deus, Pai Celestial, muito obrigado pelo meu dia, abençoe a minha noite, abençoe o pastor Jaquim Gonçalves, a irmã Janaína, o Calério, o irmão William, o irmão William, a igreja toda, as cozinheiras, abençoe o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, abençoe a minha casa, cuida de cada um que está aqui, eu te peço, muito obrigado pela minha comida, que o Senhor nunca deixe faltar, no Jesus Cristo, amém. Pai Celestial, dono do ouro e da prata, não é a coisa mais preciosa, Senhor, do que o seu sangue, do que a sua pessoa, do que o seu ser, Senhor, o seu ser aqui na terra, era maravilhoso, era o único perfeito, era o único mais sábio, não tinha o sábio dos sábios, mágico dos mágicos, que conseguiria te deter, mas o Senhor mesmo assim morreu para nos salvar, sentiu a dor, ficou na cruz, mas o Senhor se ressuscitou e ainda está aqui na terra com nós, Ele está aqui em todo lugar, em todos os corações, somente os corações malignos que não te pertencem, pertencem ao diabo, por causa que eles não querem acreditar no Senhor, acham que a sua vinda é piada, mas só que o Senhor é tão importante para nós, já salvou todos de tantas coisas, salvou de mortes, salvou de machucados, tantas coisas ruins, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, guarde a família do Senhor William, pastor Joaquim, por favor, nunca faltaste na mesa de cada um, por favor, que não mate este mundo, que todos vivam em paz e alegria, por favor, peço e agradeço, Senhor Jesus Cristo, amém. Nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por estarmos aqui te louvando e te agradecendo, irmão William, por estar nos ensinando a palavra do Senhor, como é que viverá dia a dia na nossa vida, Deus, agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, agradecemos pela vida, pela riqueza, pela pobreza, por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus, muito obrigado, por tudo que o Senhor fez, pelo pastor Joaquim, pelo seu ministério, ó Deus, que quando o Senhor vir, nós estaremos preparados para subir no arrebatamento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó muito obrigado, amém. Pai Celestial, obrigado por mais esta noite que o Senhor tenha nos dado, que o Senhor possa nos dar, que este dia seja cheio de bênçãos, ajude-nos a cada dia, abençoa toda a congregação, irmão William, pastor Joaquim, evangelistas, diáconos, pastores, a todos. Que o Senhor possa nos ajudar, a cada dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Pai Celestial, guarde todo mundo que estiver nessa igreja, nunca deixe soltar o pão de cada dia para ninguém, guarde todo mundo, cure os enfermos, guarde a família do irmão William, do irmão pastor Gustavo, nosso Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus, podem voltar para os seus lugares, vamos cantar enquanto isso, em oração, o irmão Guilherme fica aqui comigo, vamos, em oração. Em oração, eu já falei com Jesus, com Jesus, com Jesus, em oração, eu já falei com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Jesus me ouviu, eu sei. Agora quem não abriu a boca para cantar esse corinho Vai cantar sozinho, sem a minha ajuda Irmão Micaías, você vai ser o líder de cântica aqui hoje Vem aqui, vem aqui Canta esse corinho aqui conosco Vamos ver se os meninos vão acompanhar o irmão Micaías Irmão Micaías e a sua irmãzinha Os dois, vem aqui a irmã Luísa O vermelho e o amarelo O amarelo está ótimo, viu? O vermelho e o amarelo É em oração, tá? Vamos lá Em oração Eu já falei Com Jesus Com Jesus Em oração Eu já falei Jesus Me ouviu Eu sei Obrigado 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 irmão Micaías Por favor, lê a Bíblia aqui para nós Irmão Micaías Nós vamos ficar de pé um pouquinho Para a leitura bíblica Nós vamos ler No livro do profeta Isaías Já viram falar desse nome Quem já viu falar do profeta Isaías Já? Capítulo 9 Versículo 6 Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principal E o principal está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus Forte Pai Da eternidade Príncipe da paz Amém Amém Vamos ter um hino agora Obrigado Por vocês dois Irmão Guilherme Adonai Vai cantar o hino Amigo certo na hora certa Vamos ouvir Quando opresso eu me sinto Sobre um peso esmagador É Jesus O amigo que eu quero ter A sangrenta cruz me aponta Traz-me paz interior É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos é o melhor Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo amor Retribuindo amor assim É Jesus o amigo que eu quero ter Quando estou em tentação Minhas forças a faltar É Jesus o amigo que eu quero ter Em seus braços traz escape Seu poder é salutar É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos é o melhor Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo quanto se disser Retribuindo amor assim É Jesus o amigo que eu quero ter Ao chegar àquele rio É Jesus o amigo que eu quero ter Esperando ir além É Jesus o amigo que eu quero ter Dos amigos que eu quero ter Dos amigos é o melhor Seu amor jamais tem fim Seu amor jamais tem fim Ultrapassa tudo quanto se disser Quero dar-lhe todo quanto se disser Quero dar-lhe todo quanto se disser Retribuindo amor assim É Jesus o amigo que eu quero ter Obrigado Obrigado Que coisa maravilhosa Quem é o nosso melhor amigo? Quem é o nosso melhor amigo? Hã? Gente Todo mundo hoje Eu acho que eu vou levar vocês Lá para tomar café com leite E pão E o que mais para ficar forte? Hã? Vocês estão alimentando direitinho Estão enchendo a barriguinha aí Todo dia Então nós temos que falar forte Quem é o nosso melhor amigo? Jesus Foi fraco Só as meninas responderam Deixa eu ver se os meninos Sabem quem é o nosso melhor amigo Só que vocês vão falar o nome completo Tá? Senhor Jesus Cristo Vamos lá Meninos Quem é o nosso melhor amigo? Senhor Jesus Cristo Não De novo Nome completo Um, dois, três e vai Senhor Jesus Cristo Estão fracos É os meninos que estão fracos Irmã Rebeca Não é vocês Quer ver as meninas? Meninas Irmãs Quem é o nosso melhor amigo? Senhor Jesus Cristo Pronto Ganharam deles Parabéns Senhor Jesus Cristo 1 a 0 né meninos? 1 a 0 Os leões Os leões hoje fizeram assim ó Rrrr E as leuas Rrrr 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 Vamos Ouvir uma história Com o nosso precioso irmão O senhor preparou? Ou quer deixar para domingo que vem? É? É o senhor? Veio preparado? Conforme combinamos Uma pequena história Uma pequena história Hoje com o nosso irmão Maia Deus abençoe Que o senhor fala forte Para todos entenderem Bom dia com Jesus Deus te abençoe Bom dia Meninos Meninas Bom dia as meninas É um prazer estar aqui Para contar mais uma historinha Para vocês Eu ia contar uma história Mas como ela é minha longa Eu vou contar uma bem curtinha Para não atrapalhar o tempo Do irmão Então um certo menino Tinha uma cicatriz no rosto E na escola Onde ele estudava Ninguém olhava para ele E nem sentava perto deles Porque a cicatriz Era muito feia Então o professor Eles foram ao professor E pediam ao professor Que impedisse aquele menino Estudar Que ninguém queria vê-lo O professor Levou o caso A diretoria A diretoria analisou E concluiu que Não podia Aquele menino Não podia ficar sem estudar Mas que ia propor Para ele uma condição Que ele chegasse na escola Ser o último a chegar E o primeiro a sair Porque assim Os meninos Não via o rosto dele Então foi o conhecimento Do menino O menino Prontamente Aceitou A condição Com uma Com uma condição De ele ir na frente Do colégio Na frente daqueles Meninos E contar O porquê daquela cicatriz Então os meninos Concordou Então ele chegou Na frente E falou Olha turma Eu entendo vocês Na verdade Essa cicatriz É muito feia Mas eu vou contar Para você Como foi que eu adquiri Quando eu era Pequeno Minha mãe era muito pobre E para sustentar Na alimentação Ela passava a roupa Para fora A nossa casa Era muito simples Feita de tábua E Nessa época Eu tinha A média De sete Para oito anos E não sei como A casa Um dia pegou fogo E minha mãe Entrou lá Onde nós estávamos Pegou O meu irmão De quatro anos E o de dois anos E nós saímos Correndo para fora E Quando ela chegou lá E falou Fica aqui Ficou O meu irmãozinho De dois anos No colo de quatro E falou Não saia Que eu vou buscar A minha filhinha Quando ela voltou Para buscar a filhinha O pessoal Que estava ali Não deixou Porque a casa Já estava em chama Muita fumaça E a mãe Minha mãe Começou a gritar Minha filhinha Está ali dentro Minha filhinha Está lá dentro Mas ele não deixou Então Eu vi No rosto da minha mãe Aquele desespero E falei Vou salvar a minha irmãzinha Colocou o irmãozinho De dois anos De quatro No colo de quatro E quando eles viram Ele já estava lá dentro da casa A casa estava quente já Fumaçando Muita fumaça Mas ele sabia Onde é que a irmãzinha Estava Aí quando ele entrou Lá na Para pegar a irmãzinha Estava embrulhada No lençol E chorava muito Uma coisa caiu de cima E ele para proteger ela Debusou por cima dela E aquela coisa quente Caiu do rosto dela Dele E por isso que tinha aquela cicatriz Então ele disse Olha turma Eu entendo A cicatriz é muito feia Mas em casa Tem que me achar lindo E todo dia que eu chego A minha irmãzinha Me abraça E diz Isto é a marca Do amor Então Se por Às vezes a gente Tem aquela Aquele sistema De às vezes Ver uma cicatriz Um defeito na pessoa E querer rir E criticar Mas não devemos fazer isso A gente não sabe Qual foi o motivo Às vezes não foi Para defender a si próprio Foi para defender um filho Para que a pessoa Da família Então Vamos fazer o seguinte Quando nós vermos essas pessoas Vamos amar mais eles Como tem uma irmãzinha Aqui na igreja Eu amo Eu amo demais Uma cicatriz no rosto Eu amo Eu amo demais Então vamos amar A todo mundo Deus abençoe Deus abençoe Obrigado Deus te abençoe Então olha aí Fica a mensagem Né? Não critique dos defeitos Das cicatrizes Das pessoas Dos coleguinhas Não é mesmo? Porque a gente tem que Se colocar no lugar E se fosse eu Será que eu gostaria Que alguém Ficasse Tirando sarro de mim? Voltando na mensagem do profeta No parágrafo Noventa e seis Vocês se lembram Que aquela Primeira namoradinha Dele Meninos e meninas Ela fumava E bebia E perguntou para ele No que você diverte Billy? O que foi que ele respondeu? Eu gosto Eu gosto De Pescar Quem gosta de pescar? Deixa eu ver Quem já pegou um peixe? Ah, mas depois que você pegar o primeiro peixe Você vai ver o quanto é bom e gostoso E aí continuando a história um pouquinho mais para frente Uma certa vez O pai do profeta Estava juntamente Com um homem chamado Senhor Dorsburce E eles estavam ali beirando uma árvore E ele ajudava o pai do profeta E o pai do profeta bebia Quando de repente Ele tirou uma garrafa de whisky Do seu bolso E esse homem Ofereceu para o nosso profeta Está aí Logo no final do 98 Aqui está Billy Ofereceu para ele Lembrem meninos e meninas O diabo sempre vai oferecer alguma coisa para você Seja mais cedo Seja mais tarde Dá uma melhoradinha no som lá Mais cedo ou mais tarde Ele está ali para te dar alguma coisa Ele está ali para te dar alguma coisa E as vezes Olhando naquele momento Pode ser até alguma coisa Que pareça boa naquele momento Lembrem Disso sempre na escola Quando vocês estiverem jovens Não esqueçam Não esqueçam disso E o que o profeta disse? Ele disse Obrigado Não bebo E o homem disse Um brana não bebe Todos quase morreram de rir Olha aí a história que o irmão contou Olha As pessoas que estavam ali Inclusive o pai do profeta Começou a rir dele E eu disse Não senhor Aí o pai do profeta disse assim Eu criei um marica Olha só Lá atrás aquela namoradinha dele Chamando ele de marica Aqui na frente Quem chamou ele de marica Já não era a namoradinha mais Era o próprio pai Você já pensou nisso? E o profeta sendo apenas um menino Meu pai me chamando de marica Eu disse Me passe essa garrafa Eu arranquei aquela rolha Da parte de cima Determinado a beber E quando comecei a virá-la Quando ele começou a pôr na boca Veio aquele barulho novamente Veio aquele barulho novamente Lembram desse barulho? Onde ele tinha visto esse barulho? Lá na? Árvore Muito bem Estão lembrando bem Passei aquela garrafa de volta E saí correndo pelo campo afora O mais rápido que podia Chorando Algo não me deixava fazer Algo não nos deixa fazer coisas erradas Vocês se lembram daquele versículo que está na Bíblia? O anjo do Senhor acampa-se ao redor Daqueles Que o amam Não é? Olha o anjo do Senhor aqui protegendo o profeta E esse anjo Ele também protege você Protege a mim O profeta de Deus O profeta de Deus Apesar de ele ser um profeta Ele era um homem Como vocês Como seu pai Quando ele era menino Ele era como vocês também Brincava Quem sabe jogava bola E tal E Deus não me deixou fazê-lo Eu mesmo queria fazê-las O profeta O profeta queria fazer aquelas coisas Ele queria beber Ele queria fumar Naquele momento Porém Ele fala assim ó Mas ele Letra maiúscula Quando fala ele Letra maiúscula É Deus Mas ele Não me deixava fazer Amém? Quantas coisas Que nós queremos Às vezes fazer Mas Deus não nos deixa Fazer aquilo E na hora A gente fica bravo Fica nervoso E não sabe Que é Deus Barrando Nós De fazermos aquilo Porque Nós não sabemos O que vai acontecer no futuro Tem alguém de nós aqui Que sabe O que vai acontecer no futuro? Quem sabe? Ninguém sabe Mas Deus Que é onisciente Onipresente Ele sabe todas as coisas Ele já vê o fim Das coisas E aí agora nós vamos ver Uma pequena história Que vai passar aqui no vídeo Prestem muita atenção De uma verdadeira mãe Que o profeta comenta Nessa mensagem Vamos ver E ouvir Mas Uma alma salva Você verá seu nome Envolto nela Você verá seu nome Pelo tanto de tempo Que a estrela da manhã Resplandecer no céu Por isso Por isso Vamos salvar almas Irmãos Cada um Cada um Vocês donas de casa Você não tem que ser pregador Faça alguma coisa Para a glória de Deus Lembre-se As coisas eternas São as que duram para sempre E isso É salvar almas E isso É salvar almas Seja isso a primeira coisa De todo o seu trabalho E todas as suas ideias E todos os seus motivos Não tenho certeza Não tenho certeza Se foi White Moody Creio que foi O sapateiro de Boston Que um dia Uma pequena mulher Nos antigos dias Metodistas Ela queria fazer Alguma coisa Para o senhor Então Ela lavava a roupa E economizou Seu dinheiro Conseguiu Um dólar e cinquenta centavos Creio Para trazer Um antigo pregador Para pregar para ela E ela tinha alugado Uma estrebaria Por vinte e cinco centavos Ou algo assim Para aquela noite Limpou o estábulo E pôs o banquinho De bater roupas ali Como um altar E só para mostrar A você Como é simples A vocês Donas de casa Agora Está vendo? Você diz Oh irmão Brana Se eu pudesse pregar Você não tem que pregar Você é um testemunho Você é um testemunho Você é um testemunho Você é um testemunho Você é uma influência A sua vida E ela pegou alguns folhetos E foi até a esquina Anunciando a reunião E distribuindo-os Toda vez que alguém Pegava um Essas pessoas O jogavam no chão Santa roladora Fanática E continuava E continuava andando Está vendo? Um menininho Se aproximou De calça rasgada O suspensório Do seu pai No ombro dele Cabelo caído do rosto Disse Senhora O que está dando? Disse Um folheto Ela o deu a ele assim Ele olhou para ela Disse Não sei ler Disse Você quer? Você deve ir filhinho Se puder Tudo bem Farei isso Aquela noite Depois do esforço todo dela E fraca O antigo ministro fiel Veio Chegou até o púlpito E orou Cantou uma canção Ele e a senhora E ela sentada Como audiência dele Depois de um tempo Cambaleando na porta Estava aquele menininho Com aparência de esfarrapado Cabelo caído do rosto Sabe quem era? White Moody Aquela noite Ele se ajoelhou no altar Ele mandou Um milhão de almas Para Deus Está vendo? Você não sabe O que está fazendo Fala uma pequena palavra Para Jesus Testemunha Canta Ou ora E como pão sobre a água A ti retornará algum dia Isso mesmo Muito bem Apenas lembre-se Não fale Não fale Ganhe algumas almas Amém 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 Quem gostou da história Que o profeta contou Vamos bater palma Para Jesus Vamos Isso Muito bem Vocês viram Que ali fala sobre o testemunho Seja uma testemunha de Jesus E ali também conta a história Daquela mulher Que era uma lavadeira de roupas Um exemplo Lá no tempo do profeta E também conta a história Tudo junto ali Desse menininho Que foi pela primeira vez Ali na igreja E esse se tornou um grande homem Vocês vão ver Como isso está tão ligado Quando o profeta Foi a primeira vez na igreja Que está logo aqui na frente E a história continua Aí no parágrafo 101 Vocês vão ler em casa Do 101 ao 130 Tá? E o profeta logo aí na frente Encontra uma boa moça Que não Ele diz assim ó O nome dela Era Brumbach Ela era uma boa moça Ela não fumava E nem bebia Nem dançava Ou nada Uma boa moça Lá atrás Se lembram lá atrás? O diabo Queria oferecer algo Para o profeta Era uma moça Que fumava Que bebia Que dançava Que fazia coisas erradas Mas Deus não deixou fazer aquilo E logo ali na frente Logo ali na frente Logo ali na frente Estava a bênção de Deus Para ele Deus deu uma verdadeira esposa Para ele Vocês vão estudar em casa Esse pedaço Do 101 ao 134 Tá bom? Vocês vão ver Que interessante Como que o profeta Se casa Com essa moça E aí Vocês vão ver ali Como é que ele falou Com o pai dela Como que os dois namoraram É tão bonito Tá? Vocês vão ver essa parte aí depois Não esqueçam disso E aí Pulei para o 140 Porque vocês vão estudar O 101 ao 134 Em casa Tá? Pulei para o 140 O profeta diz assim Então Não sei como aconteceu Mas Nós nos casamos Então quando nos casamos Não tínhamos nada Nada Quem sabe o que é nada? Nada É nanica de nada 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 Você tem dinheiro? Nada Você tem casa? Nada Não é nadar não hein Vai nadar Não tínhamos nada Nada para montar a casa Acho que tínhamos 2 ou 3 dólares Se fosse multiplicar hoje 2 ou 3 dólares 3 vezes Vamos colocar 5 reais Teria 15 reais Com 15 reais Dá para fazer muita coisa gente Dá para comprar um sofá Uma geladeira Uma estante Uma cama Vamos ver como que o profeta fez então Então alugamos uma casa Custava-nos 4 dólares por mês Era um lugar pequeno E velho De dois cômodos Só tinha dois cômodos Na casa dele E alguém nos deu um velho catre Não sei o que é catre Será que alguém sabe o que é catre? Eu 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 gostaria de saber se alguém já viu uma velha cama dobradiça E nos deram isso E comprei uma mesinha com 4 cadeiras Olha E não era pintada Sabe? É E compramos a prestação E assim Eu fui ao senhor Weber Um negociante de ferro velho E comprei um fogão Olha só Quando a gente quer trocar o fogão Comprar um fogão A gente vai lá naquela loja bonita Escolhe Eu quero um fogão de 6 bocas Se tiver de 10 bocas Para mim é melhor Mais de 6 bocas Já me ajuda O profeta foi lá no ferro velho Buscar um fogão Por isso que a gente sempre deve lembrar Que não sejamos pedintes Apenas pedindo Sejamos agradecidos Viu meninos? Agradecidos a Deus por tudo que nós temos Se é uma bicicleta Agradeça a Deus pela sua bicicleta Se é um carro novo ou velho Agradeça a Deus por aquele carro novo ou velho Se é uma casa bonita Ou uma casa que não está tão bonita Agradeça a Deus Por esta casa E comprei esse fogão Paguei 75 centavos por ele Um dólar Qualquer coisa assim E começamos a tomar conta Da nossa casa Da nossa casa Eu me lembro de tomar E pintar um trevo Nas cadeiras Quando as pintei O profeta as cadeiras dele não eram pintadas E aí ele pintou um trevo ali naquelas cadeiras E éramos felizes Quem é feliz? Quem é feliz? De verdade? Você é feliz de verdade? Então fala assim ó Sim eu sou feliz Sim eu sou feliz Com Jesus no meu coração Com Jesus no meu coração Não importa a tentação Não importa a tentação Porque Deus está no meu coração Porque Deus está no meu coração E éramos felizes Tínhamos um ao outro Isso era tudo que era necessário Então o profeta está ali nos contando Que não era O quanto era bonito um sofá Ou um fogão muito bonito Uma geladeira muito linda Ou uma cama muito linda Mas era A felicidade E ele chega a falar assim ó E Deus por sua misericórdia e bondade Essa parte é bonita demais Estão acompanhando? É o 141 O finalzinho do 141 Diz assim ó E Deus por sua misericórdia e bondade Éramos o casalzinho mais feliz que podia estar na terra Você já pensou? Papai e mamãe Nós temos um pai e uma mãe E um dia Se Deus permitir Vocês também serão mães e pais Basta crescer um pouquinho mais É O tempo passa Nós éramos crianças Primeiro não éramos nada né Onde estávamos? Devagarzinho foi nascendo na barriga da mamãe Foi criando ossos Foi criando ali um bracinho Uma perninha A cabeça Os olhos foram Sendo formados De repente nascemos Choramos Mamãe carregando no colo Depois fomos para a escola E depois foi crescendo, crescendo Casou e aí a vida se repete O ciclo de Deus O ciclo de Deus É uma roda Vem assim E vai se repetindo E o profeta Era o casal Ele Junto com a esposa dele Ele disse que era o casal mais feliz sobre a terra Será que nós podemos também falar isso? Os pais Os nossos pais Os nossos pais Descobri Isto 142 Que felicidade Não consiste Em quanto Em quanto Dos bens Do mundo Você Possui Mas Em quão Satisfeito Você está Com a porção Que coube A você Então Felicidade Não é o tanto de dinheiro que nós temos Não é se é um carro novo Se é uma casa nova Não é irmão Davi? Não é mesmo? Irmão Gabriel Irmão José Irmão Micaías Irmão Eduardo Irmão Abraão Irmão Heitor E aí vai Todos vocês Felicidade Não é a quantidade de dinheiro Não é a quantidade de coisas que nós temos Se for assim Os ricos viveriam felizes, né? Porque eles tem tudo Ah, eu quero comprar uma Ferrari Vai lá e paga a vista Ferrari Quero comprar um apartamento O melhor apartamento De Goiânia Vai lá e compra Aí você pergunta para a pessoa Ah, eu estou deprimido Estou muito estressado Estou doente Estou passando mal Então não é felicidade A verdadeira felicidade É estar feliz Com aquilo que Deus te deu Deus me deu um cabelo Enrolado Eu sou feliz Deus me deu um cabelo Liso Eu sou feliz Deus me deu um papai E mamãe Eu estou super feliz Com meu papai e minha mamãe Você pode dizer isso? Estou feliz Estou feliz Vamos todos levantar a mão assim Estou feliz Estou feliz Com meu papai e com minha mamãe E algum tempo Após algum tempo Deus abençoou O nosso pequeno lar Tivemos Tivemos um menininho Chamado Billy Billy Paul Ele está aqui agora No culto hoje E eu me lembro Que tinha economizado Um pequeno dinheiro Para tirar umas férias Quem gosta de férias? Quem gosta de férias? Nossa Como é bom férias Férias é bom demais Passear com o papai Passear com a mamãe Conhecer algum lugar Bonito Bater uma foto Descansar a mente Não é mesmo? E durante aquele tempo Eu fui ordenado Eu fui convertido Fui ordenado pelo doutor Roy Davis E já tinha me tornado um ministro E tinha um tabernáculo Em que agora prego em Jeffersonville Sem dinheiro pastorei a igreja 17 anos E nunca peguei um centavo Nem sequer havia uma bandeja de ofertas nela E os dízimos que tinha no trabalho Tinha uma plaquinha lá Quando fizeste a um desses pequeninos A mim o fizeste E foi assim que a igreja foi paga Então Tinha economizado alguns dólares para as férias A minha esposa Ela tinha reservado alguns dólares para as férias Ela trabalhava numa fábrica de camisas Ela era uma moça muito adorável Eu me lembro Quando ela trabalhou tanto Para me ajudar a ter dinheiro suficiente Para ir até o lago pescar Olha só o profeta Nas férias dele Ele queria ir pescar Lembra lá atrás que ele falou para aquela moça Eu gosto de pescar E ele estava ali E de repente ele se viu dentro de uma igreja E aí nós vamos continuar essa parte Domingo que vem O profeta de Deus Entrando dentro de uma igreja Qual será que foi essa igreja O que aconteceu ali Que pode estar associado A história de Dietmut Que nós ouvimos Cadê a irmãzinha Isabel Bianca Quem é Cadê ela Vem cá Você vai cantar o hino Enquanto eu vou chamar os aniversariantes A irmã Esther Quintino José Quintino E Felipe Quintino também Estão se despedindo Cadê vocês? Vem aqui Enquanto a irmã Isabel vai cantar aqui para nós Eu creio Senhor Na divina promessa Vitória já tive nas lutas aqui Contudo é muito certo Que a gente tropeça Por isso, Senhor, eu preciso de Ti A luz que me guia no escuro caminho Com coragem cima do sol criador Contudo não posso segui-lo sozinho Por isso, eu preciso de Ti, meu Senhor Bem, sei que nas preces Eu posso buscar-Te Jamais dessa bênção na vida Eu descrio Contudo é possível Que dela me abarte Por isso, Senhor, eu preciso de Ti Esforços da terra Pregário destino Empenho dos homens, riqueza O que for, não valem a bênção Do reino divino Por isso, eu preciso de Ti Meu Senhor Muito bem Cantou de cor Bonito, parabéns Vamos ficar de pé Orar por eles aqui Senhor Jesus Te agradecemos, ó Pai Por tudo que o Senhor tem feito Pelas bênçãos Pelas bênçãos derramadas Por mais um ano de vida Da Tua filhinha aqui na frente Nesse momento E por esses irmãozinhos Que estão se despedindo Da escolinha, Senhor Que eles possam Continuar sendo Testemunhos vivos Testemunhas vivas Do Senhor aqui na terra Senhor Em todas as Suas ações Nós Te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito No nome de Jesus Cristo Amém Até domingo que vem Lição de casa 101 ao 134 Tá bom? Deus os abençoe Amém Amém